Aqui tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Aqui tem duas opções que esse bitch vai te dar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? No outro, 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 tralhe 3, 2, 1 Já chega tempo Ei, 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 tralhe 3, 2, 1 Eu tô colando com os fiéis, tenho duas opções Adiciono oito, eu já tenho dez De escolher o que eu quero, meu amigo Você tá ligado, vão se os dedos não, não vão ficar os janéis Casamento, hip hop, eu assino os papéis Porque eu tô virado na essência do 10 matéis Mano, você tá ligado, a coisa é séria Se eu sou o 10 matéis, se prepara, eu sou 10 matérias É livro de 10 matérias Cuidado que eu sou livro pra quebrar 10 traqueias E você tá aqui no incentivo Mas na verdade eu me esquivo Hip hop foi o que faz me manter vivo E se tu tá achando que rima, Diogo Sabe que de onde eu vim, nós também tacar fogo Não, vão se os dedos ficam os anéis, pelo amor Ficaram-se as doze anéis lixados de licor Você falou do licor, eu entendi do interiores Que se fodam os anéis, eu não fechei com esses senhores Amigo, tá ligado, não fechei com senhores Eu fechei com a pleb rude, que são o dom dos bastidores Não fechou com senhores, pode crescer nessa gás Na quebra eu aprendi, se cola com o velho, tu aprende mais Ei, sabe truta, tá em decadência Eu colo com o senhor e com a senhorita Dolores Calma, calma meu amigo, eu reduzo a alegria Porque eu provo pra tu que eu já sou periferia Idade não define a tua maturidade Pois eu sei que barba grande nunca faz sabedoria Barba grande nunca faz sabedoria Na função em ser um rei trouxa Nunca te fez seu Salomão Você tem que compreender, vão ser as barbas na função Mas tudo que fica, às vezes, tem fisicar O dom do Salomão é que ele tá pronto pro embate O mesmo que escreveu o Proverbos, viveu um Eclesiastes Tá ligado, amigo? Eu sou do momento de times in the clock De tempo, atapouro o tempo De times in the clock De rimas ao de clock Certeza que ele vai voltar de evoque Porque a vida passa, embaça, tô na fumaça Eu já fiz um roubo, só que não sobrou pros comparsa E aí, faz barulho, primeiro roda, e aí Menos que isso aqui eu não aceito Aí é o seguinte Silêncio é uma Muito obrigado por ordem de quem terminou a rima Quem acha que de Eclesiastes foi o superior Barulho, a mão pra cima É nozes, cabelo Diogo, barulho, a mão pra cima Isso aí Vai, você falou Aê Aê Levanta a mão, lembra da saúde da mãe Vem, vem, vem E os piscicos tão na rua Então o sangue vai jorrar Vai, motão, vai morrer Vai morrer ou vai matar É que os piscicos tão na rua Então o sangue vai jorrar Vai, motão, vai morrer Vai, motão, vai morrer Vai, motão, vai morrer É que os piscicos tão na rua E o sangue vai escorrer Psiquiatra quando vê Nós já vai botar pra correr Mas se o papo é rap Eu tô no bom rap Então vem no trap Sabe, né, truta Quando eu peca lá, puta Os policia tá de escuta Mas é independente do CEP Eu já vi os caras tá de blefe No meio do tabuleiro Pagando de bobo Eu já vi os caras ser o Jeff Pedei de 2 a 0 de novo Sabe, mano, que o bagulho é assim Sabe, né, meu mano Eu tô na função Eu já vi os caras Querem ser Diogo No final acaba na sola da mão Quem quer me copiar Não tenho ideia própria Meu parceiro Porque sabe que eu sou original E nunca fecho com a cópia Amigo, você sabe bem Que eu falo que eu nunca Que fecho com a cópia Fecho com os mano Que é sonhador Que quer conhecer a África E a Etiópia Aí, você tá falando de flow Eu também já tenho Só que meu amigo show É da onde que eu me empenho Você fechou os braços As ideias nos travas Eu fechei com as cruzadinhas Sou bom de rap e palavras E não foque nos braços Sabe que eu tô quadrado Não adianta cruzar Se o corpo já é fechado Você tem que compreender Mas aqui tô chapa quente A mente tá aberta Para as ideias diferentes Olha só que eu te falo Bem ou tranquilo ou mal Eu já tenho o meu corpo Isso é mais natural Falou que fechou o corpo Fechou bem, foi bem letal Nunca feche o sentimento Evolua sua pineal Evolua sua pineal Ou quebra traqueia ao meio Porque sabe que eu faço bonito Não faz feio Ou evolui a alma Ou você conduz com o próprio karma Ou tu não evolui nada E convive com os próprios traumas Os traumas fazem parte da minha alegria Foi errando que eu tive Uma própria elegância No reclamo das almas No reclamo dos meus traumas Pra eles já batam palmas Que eu sou minha própria mudança Mesmo que eu já cansei de traumas E já cansei de jaulas Hoje eu tô só querendo Filibar outras almas Eu já cansei de traumas Também das suas correntes Pra demonstrar que ser humano independente De ser favelado Nós é mais bar diferente Eu cansei dos traumas Meu amigo Isso não impune Eu cansei das almas Isso também nunca nos impune Eu sou vida Eu sou good Eu cansei dos leões Trancafiados Sou meu filme de Hollywood Terceiro 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 Aí na moral Na moral Terceiro? É isso O que? O que falou tá falando Esse cara tá terceirizando até o apresentador Aí é o seguinte rapaziada Levanta a mão aí Mão pra cima É o terceiro É o round que ninguém pediu Mas você é rapanha 2MCA Vão cair no Bung-Bung O que vocês querem ver? SANGUE 2MCA Vão cair no Bung-Bung O que vocês querem ver? SANGUE 2MCA Vão cair no Bung-Bung O que vocês querem ver? SANGUE O que vocês querem ver? SANGUE O que vocês querem ver? SANGUE O cachorro 3,2,1 R根 Cansei de sangue Bung-Bung Bu-merangue Batifoto Sabem mano Na quebrada Eu já sofri umas é foda E Eu Sempre Botei A mente em pauta, vi, vi, se é que eu, sensei, faz falta pra aprender o treinamento e o entretenimento Esse é o B.O., medo de ensinar e no futuro eu se tornar melhor Sabe, mano, que a vida é desse jeito, no pretérito, bate no prefeito, porque eu sou imperfeito E eu brinquei só mais um pouco, porque de onde eu vi, toma de madeirite ou toma de reboco Eu não falo nem mentira, meu mano, sei que eu tô fechado pra verdade Você sabe que o bagulho é todo e eu sempre dou salve pra minha entidade Olha só como você não entende do rap também, foda maldade Você falou do pódio que se foda as competições, porque eu quero as oportunidades Quem compete, meu amigo, tem um ego pra poder se sobressar e dizer que é melhor que é pior E falar que é bom, tanto do estalifrito, almoçado dessas vans, medalhas que querem eu até me dar Só por participar de um movimento, eu sei que o elemento eu a vi respirar Eu vi que o tema se intensifica, medalhas, enferruja, vivências, fica Aí, sabe mano que é desse jeito? Me diss se tu se qualifica, porque se eu tiver no clima, o ambiente se intensifica O clima tá tenso, meu amigo, eu sou inteligente Sou o firminho das noites, a segunda eu sou sua tela quente Porque eu já sei que eu sou sua tela quente Que eu faça tempestade pra evaporar sua mente Vapora a mente, sabe que os moleque é diferente Ô vermelhinho, eu tô chegando e quebro corrente Tela quente, né? Nada pro moleque da roça que tá acostumado a viver nascentes Você viveu em nascentes? Eu entendi, tô a sóis Pode viver em nascente Nascente, lembro dos sóis Você falou de nascente Sou um cara inteligente Tem que chover no cerrado pra fluir essa nascente Tem que chover no cerrado, sabe que eu não sou bobo Ser humano é burro, esquece que evapora de novo Você tem que compreender, porque eu não sou aniquilino No cerrado, faz fogo até vidro Tá ligado, meu parceiro, que eu não sou desinibido Ser humano, eu sou burro Pra te escutar, eu abaixo meus ouvidos Você tá ligado, meu mano, que agora o jogo faz na visão Só que a vida é um chureque, todo burro merece um dragão Rapaziada, rapaziada, tá ligado O Jay Glock entregou pra paçoca Entreguei a paçoca, o moleque limou pra caralho Muito barulho pro Jay Glock